fala oi oi me mandou aqui, esta com 12,53m ela subiu um metro agora é melhor só as que sábado já comece de novo A CIDADE NO BRASIL 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 E... Isso aí Quando é automatizado Vamos lá Ela deve subir aí uns 5 centímetros É muito lento É por minuto O redutor é... Pelo peso dela tem que ter um modo redutor muito grande Na época o Ariston O Ariston Queiroz O Denox estava aqui Uma vez nós subimos e mostramos Ele falou comigo assim Aqui Ariston Quando aciona esse sistema aqui Ele sobe em média de... A cada minuto 10 centímetros É de 5 a 6 centímetros Bem devagarinho Vai subindo bem devagar Mas... É até bom Se subisse de uma vez A pancada da água que descia Era complicado E outra... Vai dar o balanço na comporta Você não tem água de um lado Para estar equalizado É a coisa quando você tem água De um peso de um lado E outro para ser equalizado Então... Você vai abrir uma coisa rápida Você vai... E o estrago que vai para a frente é grande Então por isso que... É bem bolado Não é... Não é a gente que faz A gente que faz bolado sim, né? Então... Exato Mas então... Está aceito o convite sim? Quando estiver Você vai nos ligar Você tem o meu número de telefone Eu já tinha falado O jovem Elisberto também está ali E nós vamos ver isso aí sim Para mostrar mais uma vez Que aqui... É porque dentro do início Que estão falando Deixa eu vir aqui Para mostrar E eu agradeço vocês Da empresa Que sempre me deu liberdade De filmar Para mostrar Porque antes tinha uma Total desconfiança Ah, isso não vai funcionar Porque as empresas Cobraram muito dinheiro A outra cobrou um valor justo E falaram que não fazia Faz, não faz Então nós estamos mostrando Dentro do início Tem um vídeo aí Tem uma playlist Chamada Reforma do Banabuiu São 43 vídeos Só da reforma Só aqui dentro Quer dizer Ainda tem... Eu nem coloquei os últimos Tem mais um Que foi o de outro Falando das comportas E tem esses de hoje Né? Vai dar mais um Quer dizer, vai dar para 45 vídeos Só da reforma É as válvulas É ali a galeria É aqui embaixo É do outro lado É lá em cima Mudou isso Mudou aquilo O pessoal trabalhando Fazendo guarda e rei Tudo isso aí São 45 vídeos No canal Tom Aventura Tem lá Você abre o canal Tom Aventura Tem vídeos Ao vivo Playlist Você vai na playlist Procura lá Você desce Reforma do Banabuiu São 43 vídeos Hoje Só da reforma É excluído É um atrás do outro Dentro do início Passava ali Tudo quebrado Tinha nada Primeiro vídeo Segundo O antes e o depois Exatamente Segundo Mais ou menos Se você parar Você vai ficar um dia inteiro Assistindo o vídeo Da reforma Do início ao final Beleza? Tamo junto E é nóis Continue aí Tem muita coisa boa ainda É nóis Show? Quem é você amigo? Vai fazer a limpeza aí? Vai dar uma limpada aí? Se ele pegar, né? Pegar Se ele pegar, né? Pegar Tem aquela beleza lá Você não quer pegar aqui? Quando você chegou, olhou hoje Estava em que régua? Da quadra cota? Vinte... Trinta e nove? Quarenta e nove É, então foi a minha que eu peguei Eu achei que pudesse ter dado uma mudadinha, entendeu? Porque eu vim depois Eu achei que poderia ter sido só quarenta e oito Mas vamos aqui, agora começa a dar uma limpeza aqui Não, tchau pra vocês Tom Aventuras Família Sob Rodas Tchau Tchau